Muricy e Aliança fizeram tecnicamente talvez o pior jogo da primeira rodada. O Muricy é superior, tem mais time, tem jogadores mais referenciados, mas não conseguiu, com toda a desenvoltura maior, ter a eficiência para, em um lance, concretizar uma das chances que teve. O Caporã, Carlos Caporã, perdeu pelo menos duas grandes oportunidades no primeiro tempo. Me chamou a atenção do comando do meio campo do Muricy, vim com o Sapé, jogador de muito dinamismo, de muita força na marcação, mas que também arrisca da dinâmica do time. Embora, no jogo contra o Aliança, o Muricy sentiu a saída precoce, com 10, 15 minutos, do meia Moraes. Num choque com o Carlos Caporã, ele sentiu muitas dores e deixou o jogo logo no começo da partida. Então, o Muricy tem bons jogadores, tem potencial para desenvolver mais. Como está em começo de competição, como é o primeiro jogo da temporada, você dá todos os descontos porque, assim como as outras equipes, é uma equipe em formação. O Aliança me pareceu um tanto quanto frágil para o começo, mesmo de um começo de trabalho. Destaque para o Jusimar, um meia, carequinha, mas muito bom de bola, com dinâmica, com inteligência, com habilidade, com boa distribuição de jogo. Observei que ele não teve a capacidade de finalizar. E olha que em três oportunidades no segundo tempo, o espaço na frente da área. Tinha tudo para ele tentar a finalização, vinha com a bola dominada e ele acabou passando a bola, dando passe para o lado. Não teve a capacidade e a coragem de finalizar. Mas, achei o time do Aliança um pouco deficiente em relação aos outros que vim nessa primeira rodada. Mas, o jogo em si foi muito frágil. Zero para o Muricy, zero também para o Aliança.